Eu fico sozinho, na escuridão Sentado no chão, deixo de sentir Já nada a rezar, não tenho argumento Sempre se pula, sem o mandrabal Por um momento, quando vai mudar Eu quero esperar, não tenho queimar Alguém porque, minha água é profunda É só de importuna que me lhe pegou É só de importuna que me lhe pegou Já sei o que tu está, é pagoador O céu não é grande, e já não é ninguém O mal de tu pai, o sol é sozinho Já nada a rezar, não tenho argumento É só de importuna que me lhe pegou É só de importuna que me lhe pegou Eu quero esperar, não tenho queimar Alguém porque, minha água é profunda É só de importuna que me lhe pegou Eu fico sozinho, na escuridão Sentado no chão, deixo de sentir Já nada a rezar, não tenho argumento É só de importuna que me lhe pegou Eu fico sozinho, na escuridão É só de importuna que me lhe pegou Eu quero esperar, não tenho queimar Eu quero esperar, não tenho queimar Só quero explicar, me trago em profunda É só de importuna que me lhe pegou É só de importuna que me lhe pegou Eu sei o tostão, vem para um voador Eu sei no ladrão, eu já não engano Eu mal de tu pai, o sol é sozinho Para mim não me tem, já está vazio Porque é o vento que não vai mudar Eu quero esperar, não tenho queimar Só quero tocar, nas águas profundas É só de importuna que me lhe pegou